O que é a notícia? O que é a notícia? Umidade relativa do ar em 69%. Já estamos no ar com a reunião da turma do Bate-Bola. E aqui estão as manchetes. Galo viaja para Caracas com baixa no meio-campo. A caminho de Quito, Cruzeiro deixa dois titulares em BH. Cristiano Ronaldo segue batendo recordes pelo mundo. A noite é de estreias de brasileiros por toda a América do Sul. Turma do Bate-Bola, um oferecimento do Banco BMG. Antecipe seu saque-aniversário FGTS no BMG. É muito simples e sem burocracia. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Saltália é carne suína com muito mais sabor. E KTO.com, onde a diversão acontece. Com a produção de Guilherme Souza, coordenação de Alexandre Simões e a direção de Michel Ângelo. A turma do Bate-Bola está no ar. No seu rádio, uma tradição. Há 57 anos comentando o esporte do jeito que o torcedor e a torcedora gostam. Salve, turma das redes. Salve, Dupanzi. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Léo. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos trazer o povo para KTO com a gente hoje aqui? Eu estou numa dúvida. Eu fiz uma fezinha com uma múltipla e duas já bateram. Era uma vitória do PSV e uma vitória do Lyon. Jogos mais tranquilos. E nessa múltipla minha tem o Flamengo contra o Milionários lá. É o Bilionários contra o Milionários. É o Bilionários contra os Milionários. Flamengo vai completo. Estava vendo a escalação. Vai Cebolinha, vai Pedro. Só o De La Cruz que acha que não começa o jogo. Arrascaeta. O que você acha? Mantenha a fezinha ou dá um cash out? Flamengo. É? Flamengo. E vocês aí que estão acompanhando? Vocês acham que o Flamengo vai começar ganhando na Libertadores? Hoje tem um monte de brasileiro. Tem o Furacão, tem o Grêmio, tem o Corinthians na Sul-Americana. Tem um monte de gente. E o Galo e o Cruzeiro viajando para os seus compromissos na quinta-feira. Então manda para mim. Vocês vão me ajudar hoje na KTO. Vamos voltar para o rádio. Seis horas, sete minutos. Estamos começando a Turma do Bate-Bola pela Itatiaia. Agradecendo sempre o seu carinho, a sua confiança. Você que está no trânsito de Belo Horizonte neste momento. Me recordei hoje de como meu querido Milton Naves, o nosso show de bola, quando estava aqui algumas vezes apresentando a Turma do Bate-Bola, dizia, Turma do Bate-Bola, o programa da hora do engarrafamento. E é bem isso, né, Milton? Trânsito de Belo Horizonte está daquele jeito. Nosso Gustavo Cícero está informando aqui. E se necessário, for durante a Turma do Bate-Bola, vamos informar mais sobre o trânsito para vocês. Então vamos te fazer companhia. Vai com calma. Todo mundo voltando para casa para ter tranquilidade. Com chuva fica tudo mais difícil, mas vamos com calma, curtindo a Turma do Bate-Bola. Vocês vão me acompanhar sempre ao lado dele. Edu Panze. A minha metade, como diria a minha mãe. Falou, Edu Panze, a sua metade? Falei, claro, nós somos iguaizinhos, né, Edu? Sou metade mais bonita, né, Léo? Um abraço. É, pode ser. Eu sou a mais legal. Então a gente se completa. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, graças a Deus, Léo. Ô, turma, vamos começar então a acelerar a Turma do Bate-Bola, assim como os clubes que não estão acelerando, eles estão voando. É isso mesmo. Galo e Cruzeiro. Cruzeiro rumo a Quito. O Galo rumo a Caracas. E a gente começa falando do Cruzeiro com o Tiago Reis, que está acompanhando as informações da Raposa. Boa noite, Tiago. Boa noite pra você, Léo Figueiredo, Edu, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Seis horas com mais oito minutos. Cruzeiro está voando rumo a Quito, capital equatoriana. Me lembro, inclusive, Léo Figueiredo pesquisava hoje de ter transmitido um jogo do Cruzeiro lá em Quito contra o Deportivo Quito no mesmo estádio, Atahualpa, onde o Cruzeiro vai jogar nesta quinta-feira na sua estreia pela Copa Sul-Americana. E justamente debaixo de muita chuva, assim como hoje em Belo Horizonte e na região metropolitana. E aí, fui reportar isso ao Emerson Pansieri, que está nesse momento também voando rumo ao Equador. E disse a ele, ô, Pansi, prepara porque o estádio lá é muito grande, é um estádio bem amplo, cabine, tem estrutura, mas eu tomei uma chuva lá. O Pansieri tirou o print da previsão pra essa semana em Quito. E é chuva também, chuva também na capital do Equador. O Cruzeiro deixou o Belo Horizonte no início da tarde, está voando rumo a Quito depois do abastecimento da aeronave fretada, o voo fretado que parou pra abastecimento em Manaus. E a chegada deve acontecer daqui a aproximadamente uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Lembrando que lá em Quito temos duas horas a menos em relação ao horário de Belo Horizonte. Então o Cruzeiro deve chegar por volta de oito horas da noite no horário de BH, no horário das seis horas da tarde já lá em Quito. Esse compromisso contra o Deportivo Quito foi um a um. O Cruzeiro fez um gol com o Ramírez, depois tomou um gol já nos acréscimos e Léo Figueiredo, naquela oportunidade, me lembro de conversar com os jogadores, todos eles falando da diferença, né, da velocidade da bola, do domínio que é diferente. Mas acho que o Cruzeiro pega o estádio neutro, né, o estádio Atalalpa, como eu disse, é muito grande. A Universidade Católica de Quito não tem uma grande torcida, então não vai estar lotado o estádio. O Cruzeiro vai ter, pelo menos neste aspecto, uma certa tranquilidade para a sua estreia na competição internacional, que o Cruzeiro volta a disputar, né, o Rei de Copas, voltando a jogar uma competição internacional sul-americana, que é a Comembol. O técnico Nicolás Camon comandou o último treinamento pela manhã, ainda na toca da Raposa 2, e ele deixou o Léo Figueiredo, como você disse em Manchete, apenas dois jogadores de fora. E como eu vinha dizendo, não por sua opção, mas uma questão da fisiologia. O Cruzeiro, obviamente, tem todo o aparato tecnológico, médico, para poder preparar o seu departamento nas escolhas, né, evitar ou pelo menos tentar diminuir o risco de lesões. E por isso, Dineno e Arthur Gomes não viajaram com a delegação. Estão voando neste momento. Vou pedir à turma da live, inclusive, para você que está no YouTube, a arte do Cruzeiro, para você acompanhar os relacionados que estão voando e à disposição do técnico Nicolás Camon. Comembol, inclusive, já soltou a lista com os 32 jogadores que o Cruzeiro inscreveu, muitos deles da base, mas relacionados para este primeiro jogo. Goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Os defensores, né, o João Marcelo, o Vidialba, o Palácios também à disposição. O Zé Ivaldo, aí sim, para você no YouTube, ó. Toda a arte preparada para este jogo. Então, tem o João Marcelo, tem o Kaique, voltando, hein. Kaique reaparece na lista de relacionados. Vidialba, Palácios, Marlon, Neres, Gasolina, William e Zé Ivaldo. Para o meio campo, Felipe Machado, Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vittal, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. E os atacantes, o Barreal, o Rafael Elias, que tem sido a opção na ausência do Dineno. Vejamos se isso vai acontecer também no compromisso de quinta-feira. E ainda o Rafa Silva voltando e o Robert também, garoto Robert relacionado. Léo Figueiredo, eu tenho dito aqui na programação da Itatiaia, na minha opinião, esse jogo tem uma simbologia muito grande para o Cruzeiro. O time volta a jogar uma competição internacional, depois de passar por tudo aquilo, né, de Série B, de quase ir à falência, de ser saqueado, como foi em gestões passadas, e agora volta a jogar esta competição internacional. É bem verdade que o jogo acaba ficando suprimido em meio às finais do campeonato. O torcedor está aí falando de ingresso, de lotar o Mineirão, com mais de 60 mil torcedores no próximo domingo. Mas Léo Figueiredo é um jogo histórico, na minha modesta opinião, para o Cruzeiro. É o Rei de Copas, La Béstia Negra, como é conhecida aí na América. Mas, para o Cruzeiro, para o momento, é um jogo que marca, sim, essa virada histórica do clube, não, Léozão? Não tenha dúvida, Tiago, o que o Cruzeiro passou nos últimos anos, né, Edu? Tem, sim, um caráter muito especial para um clube tão grande e tão poderoso na América do Sul voltar a disputar uma competição, mesmo que não seja a Libertadores, que é onde o Cruzeiro está mais acostumado, e o Cruzeiro que teve muitas Supercopas, né, inclusive vencendo e participando, Supercopa era um torneio legal demais, né? Era só campeão de Libertadores. Para a turma mais jovem aí, hoje não existe mais a Supercopa, mas reunia os campeões de Libertadores. Então, você só tinha grandão e o Cruzeiro se dava muito bem. Retornar a uma competição na América do Sul é muito importante para a autoestima do torcedor, né, Edu? Mas também para a marca do Cruzeiro, para os patrocinadores do Cruzeiro, para o negócio Cruzeiro, para a SAF Cruzeiro ter a sua marca internacionalizada, né? Sem dúvida nenhuma, Léo. É importantíssimo. O Cruzeiro tem que subir degrau a degrau, dar valor às pequenas coisas, e dentro da história do Cruzeiro, a Sul-Americana, ela acaba se tornando menor do que outras grandes competições que o Cruzeiro, inclusive, já conquistou. Mas, para esse momento, é uma grande chance de o Cruzeiro pular etapas. O Cruzeiro conquista uma Copa Sul-Americana, é um negócio espetacular, né? Espetacular. E, pelo que a gente viu lá em 2020, 2021, estava difícil imaginar, em 2024, o Cruzeiro disputando um torneio continental. É verdade. E lá está o Cruzeiro. Só é uma pena, Léo, que o calendário do futebol brasileiro, ele não deixa o torcedor do Cruzeiro desfrutar, né? Nem da final do Mineiro, nem da estreia na Sul-Americana. Isso vale para o torcedor do Atlético, isso vale para o torcedor do Grêmio, para o torcedor do Flamengo, essas equipes que estão envolvidas em finais de estaduais. E, claro, quando você chega na final, você acaba dando importância. Todo mundo quer ser campeão, independentemente de ser o estadual ou não. Mas aí, você, no meio de uma final, da primeira partida, entre a primeira e a segunda, tem uma estreia em competição continental, seja ela Sul-Americana ou Libertadores. E o calendário impede o torcedor, o técnico dessas equipes, os atletas, de desfrutarem de uma competição e da outra. Não dá para você estrear na Sul-Americana e esquecer da final do jogo de domingo. Assim como não dá para ficar apenas pensando no jogo de domingo e não lembrar e nem sequer ligar para o jogo que tem quinta-feira de uma competição continental, que é a Copa Sul-Americana. Então, lamentavelmente, o nosso calendário, ele atrapalha até nisso, até o torcedor, o técnico, os jogadores, a imprensa, de desfrutar, cara, de uma grande decisão ou de uma grande estreia. 6 e 16. Tem um recado da Prefeitura aqui, ó. Uma das coisas que eu mais gosto do BH é o verde da cidade. Por isso, fico feliz quando chega uma notícia aqui sobre as árvores. Segundo o IBGE do Governo Federal, o BH é uma das três cidades com mais árvores do Brasil. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu o BH como uma das cidades árvores do mundo. Mas vai aqui meu alerta para o pessoal da Prefeitura. Tem que ficar de olho em todas as árvores. Porque, assim como elas nos trazem um monte de coisas boas, também podem trazer perigos para as pessoas. Uma árvore adulta, quando cai, é um estrago enorme. Tem que ficar de olho, inclusive, nesse período de chuvas aí. Pessoal quando estaciona carro, né? Quero crer que o pessoal técnico da Prefeitura está sabendo muito bem onde estão essas árvores e o que tem que ser feito aí, né? O que todo mundo quer é uma cidade bem verde e bem segura para todo mundo. Prefeitura de BH cuidando bem das árvores da cidade. 6 e 17, inclusive, ô Tiago, o Du falou sobre o desfrutar e não deixa o próprio Larcamão desfrutar do que ele tem de melhor. Porque o Dineno e o Arthur Gomes estão ficando em Belo Horizonte. O Dineno já havia sido, de certa forma, poupado em semifinais contra o Tom Bense. Não jogando partidas todas, não participando ali, porque é o centroavante do Cruzeiro. E o Arthur Gomes, que é outro titular do ataque, também nem viaja. Ah, mas é porque a decisão vale muito para o Cruzeiro. Acho que vale mesmo. Ser campeão da Sul-Americana é legal, mas ser campeão mineiro é muito importante para o Cruzeiro também. Só que, como o calendário aperta, como disse o Du, o treinador tem que fazer escolhas. Então, a gente vai ver um Cruzeiro, imagino, forte, mas não com sua força toda titular jogando na Venezuela, Tiago. É, e essa situação do Dineno, especialmente, né, Léo Figueiredo, ela me chama a atenção. Já questionei outras vezes aqui na Itatiaia, a informação oficial do clube é desgaste, né? A gente sabe, fisiologia, hoje acompanha tudo, mas se você pegar aí os últimos jogos, né? Ele se dedicou, correu muito no domingo, é verdade, mas ele ficou fora. Você lembrou aí dos jogos do Tom Bense, semifinal, Rafael Elias esteve lá em Patinga, e sempre com essa história, desgaste, 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 sendo que o Cruzeiro sempre teve semanas cheias de treinamento. Mas, de novo, o Dineno fora, então, para se preservar para a decisão de domingo. Olha aqui, você já começou a pensar suas férias de julho? Ah, fim de semana, feriado, gente, tem que aproveitar para dar uma passadinha no Tauá. Está aqui do ladinho de BH e está lindo demais. No meio das montanhas, do lado de Belo Horizonte, aquela comida deliciosa. Lá tem o melhor pudim do mundo, meu Deus do céu. O pudim do Tauá é bom demais, gente. Quartos novinhos, restaurantes e também piscinas novas com o tema de Minas Gerais. Tem toboágua radical, é doido demais da conta. Corre para o Tauá, faça agora a sua reserva, aproveite, já faça as malas e se joga em muita diversão no Tauá Resort Caeté, aqui do ladinho de Belo Horizonte. Ô, Leozão, vamos fazer o seguinte? Vou tomar uma água e já já vou contar a surpresa, a visita surpresa que aconteceu hoje na Toca da Raposa. Você não vai acreditar quem deu as caras para dar aquela energia positiva para o Cruzeirão na estreia da Copa Sul-Americana hoje de manhã na Toca da Raposa. Te conto já, Leozão. Dá uma dica aí, vai, um spoilerzinho, dá uma dica. Olá, que tal? Tranquilo, amigo. Como está, Dineno? Está bem? Vamos para o Juego, Dineno. Daqui a pouco o Thiago Reis volta e a gente volta com mais Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola. Trânsito no ar. Central de trânsito. Vamos lá interagir, sem mandar esse portunhol do Thiago Reis. O seu espanhol é bom, Edu? Um pouquinho. É? É... Acabamos de ver aqui, saiu a escalação do Flamengo. Eu pedi para o pessoal aqui, teve gente mandando aqui, fugiu o nome, me perdoa, mas falou assim, ô, Léo, tem uma odd muito boa hoje, vitória do Grêmio. Mas, cara, o Grêmio vai reserva... Em altitude, né? Na altitude. Então, assim, se o Grêmio empatar lá, já é, mas é difícil. A odd para o Grêmio está ótimo, mas eu não iria, não. É, time reserva na altitude. Bora, saiu a escalação do Flamengo. E, gente, se não tomar cuidado, o Flamengo vira Real Madrid no Brasil. Eu não gosto de fazer comparação, principalmente envolvendo Real Madrid, não vou falar Manchester City. Ah, o Flamengo mexeu no time, viu, Edu? Cara, é mais do que Manchester City, porque o City na Europa... Ele tem Real Madrid, ele tem United, ele tem Barcelona, ele tem... O Flamengo... Não tem, cara. Eu sei que é futebol, mata-mata, ele diminui a distância, mas... Vocês falaram... Eu curti hoje no Rádio Esporte, vocês falaram bem. Se a Libertadores fosse um torneio de pontos corridos, você podia quase cravar apostando o Flamengo. É, eu acho muito difícil. Muito mais forte de todo mundo. Agora, não mata-mata. O Tite vai poupar jogador, aí você pega a escalação com um monte de jogador poupado. Não, a escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, agora zagueiro de seleção. Davi, Luiz e Matiz Vinha. Eric, Pulgar, Igor, Jesus, Arrascaeta. Bruno, Henrique, Pedro e Cebolinha. Não tem condição, cara. Ele está poupando jogador. Olha o banco do Flamengo aqui, Luiz Araújo, o Alan... Cara, nem lembrava do Alan, Flamengo, mano. Nem lembrava. Ayrton Lucas, lateral de seleção brasileira. Léo Pereira, que até então eu imagino titular. E tem gente que nem foi aqui. Por exemplo, o Dela Cruz não está aqui. Léo Ortiz não está aí. Léo Ortiz está também, está aqui, está no banco. Está no banco. Está aí, velho. É, não, cara. Gabigol está punido. Está punido. Flamengo é brincadeira, mano. Vamos lá. O Flamengo só tomou um gol na temporada, não era o Tite. Eu vi isso. É do ouro, mano. Vamos voltar para o rádio. Seis e vinte e dois, estamos de volta com a turma do Bate-Bola. E, claro, nessa noitada de Sul-Americano e Libertadores que vai começar na KTO.com. Tem um monte de jogo legal para você. Inclusive, se você fez uma fezinha no clássico português, Edupanse, dois a dois nesse momento. Baita jogo entre Befica, Benfica e Sporting. Sporting. É, Sporting, disputando pela Taça de Portugal. Estão vendo no site da KTO aqui. O Corinthians está em campo hoje. O Grêmio está em campo hoje. O Flamengo está em campo daqui a pouco. Então, ou seja, tem muito jogo bom para você fazer sua fezinha na KTO. Mas não erra, não. É KTO.com. É o melhor site. Tem ganho antecipado. O saque é a jato para você receber sua graninha. Então, vai para a KTO. Mas, é para maiores de 18 anos, hein? Jogue com responsabilidade. Ô, Sheik, receba, Thiago Reis, da KTO. Quem é o amigo que estava hablando em Cruzeiro? Hermanito, hermanito. Aliás, eu estou por uma bola aí do Sporting. Você sabe o gol do verde e branco, né? Então, fiz uma fezinha aí no Sporting. Vamos, meu Sporting. Vamos, meu leão. Fazer um golzinho nessa águia e derrubar o Benfica. Ô, Léo Figueiredo. O Sorim. É, o Ampe. Juan Pablo Sorim, grande ídolo da torcida. Aproveitando uma passagem por Belo Horizonte. Foi a Toca da Raposa 2. Na imagem do YouTube. Uma resenha dele com o Vidalba. Ele conversou com outros jogadores. O Sorim, querido, né? Grande ídolo da torcida do Cruzeiro. Conversou também com a diretoria, com o CEO, o Gabriel Lima. Com o Pedro, o diretor. Quer dizer, dando aquela energia positiva. O Sorim é um cara autoastral, né? Claro, também conversou com o técnico argentino, como ele, o Larcamon. Já trocando uma figurinha. Então, o Sorim, quem tá no YouTube, tá vendo aí com aquela cabeleira madeixa. Que inveja, né, Sorim? Seu cabelo não cai nunca. Tá bonito o cabelo do Sorim. Aquela cabeleira característica do grande ídolo do Cruzeiro. O Sorim fez uma resenha com os gringos, né? Especialmente o Moreno. Teve lá com o Romero. Enfim, ele teve uma manhã especial hoje visitando. Então, e passando, claro, uma energia positiva ao time do Cruzeiro. O Sorim, sempre bom reverenciar grandes ídolos e honrou, e como honrou, a camisa do Cruzeiro. Ô, Léo Pigueiredo, falando do jogo de quinta-feira, a preparação do time chegaram daqui a pouquinho a Quito, né? Disse ainda há pouco duas horas de diferença. Então, daqui a mais uma hora e meia, mais ou menos, Cruzeiro chegando a Quito. Amanhã, o último treinamento, aí já é aquele trabalho de ambientação, né? Pros jogadores já se acostumarem, como eu disse, uma velocidade da bola que é diferente pra estar pronto pro compromisso da quinta-feira. Eu falei da ausência do Dinero na saída do intervalo. Tenho que falar também da ausência do Arthur Gomes. Tem um motivo especial aí nessa ausência dele também. O Arthur Gomes virou papai. Papai nasceu o Beni, filhinho do Arthur, hoje, já no finalzinho da madrugada, ele postou ali, volta de 5h20, 5h30 da manhã, se tornou papai. Nasceu o Beni, então, um abraço ao Arthur, à esposa, e que o Beni tenha aí muita saúde, paz, e seja pé quente. Quem sabe o filho do Arthur Gomes já chegando, vencendo na estreia de Sul-Americana. Quem sabe o título do Campeonato Mineiro, Arthur Gomes, se tornou papai. Também momento importante, quem já passou por isso sabe, né, Leozão? Ah, coisa boa, eu tenho saudades até hoje, viu? Se não desse tanto trabalho, eu já tinha uns 10. Olha o Figueiredo. Agora, pra economizar de verdade, é direto pro Apoio Mineiro. Meu amigo, minha amiga, ah, se você tem um filho, 2, 3, 10, não tem problema. Vai pro Apoio Mineiro, que lá você economiza. Pega essa dica, viu, Arthur Gomes? Tem coxa com sobrecoxa de frango congelada, envelopada, 5,99 o quilo. Cupim bovino porcionado, resfriado, quilo, recorte de cordão de filé mignon ou recorte de aranha. É a peça, gente. 23,99 cada o quilo. E o leite condensado, semidesnatado, piracanjuba, 395 gramas, 4,79. E tem, claro, uma semana como essa, de Sul-Americana, de Libertadores e decisão do Campeonato Mineiro. Tem que ter aquela gelada, né? Cerveja Itaipava, Pilsen, Mega, Latão, 550 ml, gente. Só 3,68. São ofertas válidas até 7 de abril em todas as lojas do Apoio Mineiro. Não perca! Ô, Leozão, fazer um convite aqui pra galera azul, torcedor celeste. No Bastidores, às 8 da noite, o Pansieri foi no voo ali por Bogotá. Bogotá-Quito vai chegar um pouquinho antes do Cruzeiro. Tá desembarcando lá com o Piquitito. A Itatiaia sempre lado a lado com o Cruzeirão. Não é fácil deslocamento, investimento. Mas, como sempre, a Itatiaia acompanhando o Cruzeiro. Pansieri vai trazer notícias ao vivo dentro do Bastidores, já no aeroporto. registrando esta chegada do time do Cruzeiro pra sua estreia na Copa Sul-Americana. Informações do Cruzeirão aqui na Turma do Watibola. Em nome de Betfair, a parceira oficial de apostas do Cruzeiro. Você tem 200 reais em bônus. Jogo pra maiores de 18 anos. Termos e condições se aplicam. Eu disse, Betfair, vamos, meu esporte. Eu piso a tezinha, Léo Figueiredo. Chama esse gol do esporte aí, Leozão. Vamos ver, Thiago Reis. Clássico contra o Benfica que tá rolando. Tá empatado 2x2. Reta final do jogo lá em Portugal pela Taça de Portugal. 6h27. Vamos com a informação do Coelhão. Se o Thiago Reis tá torcendo por um verde e branco lá, ele torce pelo outro aqui também. Aqui é o verde, preto e branco. É o Coelhão. Tudo bem, Adilson Martins? Tudo bem, Léo. Boa noite pra você e pra quem está acompanhando a turma do bate-bola nesta terça-feira. Bem, uma terça-feira de treino pela manhã no CT Lana Drummond. E o técnico Cauã de Almeida comandou um treino técnico e vai preparando, né, a equipe do América pra estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Bem, Léo, ontem o nosso Luiz Fabiani, ele trouxe uma informação no site, a gente buscou aí mais informações também, que o América, ele está de olho no jogador Giovanni, atacante do Corinthians, 20 anos, ele que é cria da base, do timão, é destaque na seleção de base, o Giovanni que fez 27 jogos com a camisa do Corinthians, dois gols, então o América pode estar aí contratando esse jogador. Eu perguntei ao Fred Cascar, diretor de futebol, ele não negou e nem confirmou. Então, vamos aguardar nos próximos dias se o América vai conseguir trazer esse jogador pra figurar aí no seu elenco pra disputa na Série B do Campeonato Brasileiro. Novela Martinez, essa novela não acaba nunca, né, Léo? O que é isso? O Pedro Leite e o Guilherme Pio, eles fizeram uma matéria, tá no site tatiaia.com.br, falando sobre essa questão do Martinez. O América diz que o Cruzeiro saiu da parada definitivamente. Agora tem a questão do Vasco. No sábado tem esse jogo treino contra o Vasco. Vamos ver o que pode acontecer, se vai ter proposta ou não. Haveria um julgamento daqueles incidentes, né, dos jogadores expulsos, o Marcos Salum, depois do Clássico do segundo jogo. Esse julgamento foi adiado. Ainda não tem data para julgamento aí desses incidentes, desses expulsos no Campeonato Mineiro na segunda partida. O treino amanhã na parte da manhã e continua esta preparação para a estreia na Série B. Volto com você, Léo. Valeu, Adilson. Seis e meia, marcando o sinalzinho da Itatiaia. O Edu Panze, essa situação do Martinez aí, parece que perdeu todo mundo, né? Perdeu o Cruzeiro, que não conseguiu contratar um bom jogador. Perdeu o América, porque o cara, pelo jeito, não quer jogar mais pelo América. E perdeu o Martinez, porque não foi para o Cruzeiro, não joga pelo América, não joga por time nenhum. Todo mundo saiu perdendo nessa aí. É, pelo menos ele continua recebendo, né? Então essa parte, para ele, está bom, né? Continua pingando o prejuízo maior do América, que tem um jogador de um bom nível. O Martinez é bom jogador. Apesar do 2023, ele foi um dos que se destacaram. Não pôde utilizar. O América perdeu um bom dinheiro, porque eu acho que dificilmente vai vender pelo que o Cruzeiro ofereceu. Até porque agora, todos os clubes estão vendo. Ó, eu vou oferecer menos. O cara não quer ficar, não quer jogar. Então, mas eu concordo com você. Apesar do Martinez estar recebendo em dia, e o que é uma obrigação do clube, não tem ninguém que saiu ganhando nessa história. Absolutamente ninguém. É verdade. 6h31. Olha só. Está na hora, hein? Hum, aquela laute geladinha. Hã? Você chegando em casa, depois desse trânsito, que está horrível na cidade toda, conseguiu vencer o trânsito? Então você merece uma recompensa. Uma laute bem gelada. Hum, com um tira gostinho, para acompanhar essa noitada de jogos. Sul-Americana, Libertadores, tudo começando. A laute combina com tudo. com o futebol, ela combina mais ainda. Então, faça como eu. Vai de laute. Cerveja do Leozão, do Madeirite, do Amaral, do Tião, a cerveja dos mineiros, e agora dos cariocas, dos capixabas. Vai com a laute, porque tudo com a laute fica bem melhor. 6h31. Rápido intervalo. E na sequência, as informações do Galo, aqui na Turma do Bate-Bola. Vamos lá no nosso interativo. O Douglas SC está perguntando quem vai assumir a vaga do Milito, porque o Milito está suspenso. Será que vai ser o auxiliar dele ou o Lucas Gonçalves? O auxiliar dele. Dele, né? Imagino que sim. É, né? E que o Tiago Reis chamou atenção, né? Ele falou que a preparação física do Atlético continua com o Cristiano Nunes, mas que lá antes do Clássico, que normalmente eram assim, vamos aqui fazendo o circuito, que o auxiliar do Milito estava... Que os caras... A turma estava elétrica. É elétrica. E você trouxe um ponto muito importante, Du. O Atlético vai ter que adaptar a sua preparação física para o tipo de jogo que quer fazer. Vai ter que adaptar a preparação física e se adaptar dentro do jogo, né? Você não pode gastar tudo. Também por gastar tudo ali. Precisa dosar. E isso é no treino. É jogo a jogo, com treino, essa adaptação também. O Atlético foi muito intenso e eu acho que o resultado levou a essa intensidade a não diminuir. O Atlético fez um, fez dois e o que estava... Não vamos diminuir, não. Vamos tentar definir quem não definiu. Aí o segundo tempo... Cansou. O Cruzeiro encaixou e o Atlético melhorou. E o Galo cansou. Olha o Álvaro Damião por aqui, ó. Todo mundo chama de quê? Pretinho. Só porque você só anda com camisa preta, cara? Também. O Fred, lembra do... Lembra? Claro que lembra, né? Claro. Fred, Frederico, Frederico, Chaves, Guedes. Era muito meu parceiro. Era ou não é muito meu parceiro? Muito meu amigo. Estive com ele agora lá na sorteio da Comembol e ele não guarda o nome de ninguém. Aí ele foi e falou comigo... Por que você chamou o Exodo Pretinho? E eu perguntei pra ele. Porque eu não guardo o nome, Damião. Ele falou, nossa, eu tenho os mesmos problemas que você. Aí eu lancei esse negócio há 20 anos atrás. Então toda hora que você me chamou de pretinho é porque você não lembra do meu nome. Não, aí ele me chamou de pretinho. Ele me chamou de pretinho no ar, na Itatiaia. Eu entrevistando o Fred no jogo do Alberto. Aí pegou. O Alberto, ele falou, mas quem chama de pretinho? Seis e trinta e quatro. Estamos de volta com a Turma do Bate-Bola. Agora pra falar do Galo, falamos aqui do Cruzeiro a caminho de Quito, Galo de Caracas, Venezuela, porque vai começar a Libertadores pro Galo, mas o Galo com problemas no meio campo. Álvaro Damião chegando com as informações do Atlético. Tudo bem, Damião? Tudo jóia. Um abraço pra você, Léo. Um abraço, Edupãs e ouvintes e telespectadores da Turma do Bate-Bola, porque a gente tá também no YouTube, né? É o YouTube mais bombado do rádio brasileiro. É o YouTube da Itatiai. Então, obrigado a todos vocês pela audiência. Seis e trinta e quatro, a delegação do Atlético chega daqui a pouco a Caracas, na Venezuela. Deixou Belo Horizonte pelo aeroporto de Confins às duas horas da tarde. São seis horas e dez minutos de voo até Caracas. Voo direto, voo fretado. Então, chega em Caracas no horário de Belo Horizonte, duas com mais seis e dez, oito e dez da noite. Lá vai ser sete e dez da noite, porque é uma hora menos em relação ao fuso horário brasileiro. Então, chega lá às oito e dez da noite, no horário aqui de Belo Horizonte, sete e dez da noite, no horário local. O técnico do Atlético, Gabriel Milito, ele não conta com dois jogadores, como você disse, duas baixas, é o Edenilson e o Rubens. O Rubens, a fratura na mão, a gente já antecipava aqui ontem. Ficou fora do clássico. É, a gente antecipava ontem aqui na Itatiaia, né? A gente cobrando o Atlético, que ele não iria viajar por causa da fratura na mão. Pode ser que volte no clássico? Pode ser. Vai ter toda semana para trabalhar. O outro é o Edenilson. Para quem está acompanhando no YouTube, está vendo a relação de jogadores do Atlético que viajaram, né? Para Caracas, na Venezuela. Daqui a pouco, eu vou conferir para você também, tanto do YouTube, numa sequência, quanto para você que está ligado na gente, nos seiscentos e dez e nos noventa e cinco vírgula sete. O Edenilson ficou de fora por causa de uma luchação no cotovelo, também não viajou. 24 atletas estão neste momento dentro de uma aeronave da Gol, viajando para Caracas. Quer saber quais são eles? Eu quero saber, mas antes eu preciso perguntar ao Edu Panze, porque eu não consigo lembrar. Eu não me recordo no jogo de algum trauma do Edenilson, dele ter machucado o braço, com toda a sinceridade. Foi no treino, né? Foi no treinamento. Ah, foi no treinamento. No treinamento. Ah, então tá. No jogo, não. Eu vou pedir o Álvaro. O torcedor ficou traumatizado com a entrada dele. Ele sofreu uma luchação no cotovelo esquerdo com uma ruptura de ligamento. Eita, então foi sério, né? Isso foi no treino de ontem. É, então foi sério. Odu, a gente cria até umas inimizades online, né? Uns haters, mas tá tudo bem. Porque a gente não trata com radicalismo as situações. Apesar de que, de vez em quando, eu e você, a gente tem os nossos arrancar rabo, né, Dudu? Ah, normal. Normal. Mas assim, eu não acho que o Edenilson seja um cara para ser titular no galo hoje. Eu não teria colocado o Edenilson no jogo. A gente até teve ontem na prorrogação um belíssimo debate sobre o meio campo do galo. Mas é um desfalque, né, Edu? Para um jogo fora. E até se a gente fosse imaginar, pô, se o Milito quisesse dar um descanso para os caras que são os titulares dele, ele podia usar o Edenilson lá em Caracas. Ele podia usar o Rubens também. Então são dois desfalques que são importantes. Porque se eles não estão à disposição, provavelmente alguém que poderia ser poupado, não teria que jogar, vai ter que jogar. Sem dúvida, Léo. E no caso do Edenilson, por exemplo, o Edenilson, desde que chegou, ele foi mais utilizado fora da posição dele do que qualquer outra coisa. Com o Filipão, o melhor momento do Edenilson foi quando ele jogou de segundo volante, na reta final do ano passado, do Campeonato Brasileiro, quando ele foi muito bem. Depois recomeça a temporada e ele só é utilizado do lado do campo. O Milito, na sua estreia, no clássico, no segundo tempo, põe o Edenilson pelo lado do campo, num primeiro momento pela direita, depois joga pelo lado esquerdo. Então está sempre fora da posição dele, fora de onde rende mais e está jogando. É o cara que está sempre disponível. Mas eu concordo com você, ainda que o torcedor não goste, ainda que o Edenilson não tenha caído nas graças do torcedor e com razão, o Edenilson tem muito menos bons jogos do que maus jogos. Tem um cartel de jogos ruins até aqui com a camisa do Atlético, mas você perde uma opção. Você já perdeu o Rubens que poderia ter sido muito importante no clássico, no momento em que o Atlético teve uma queda física. Fez falta, fez falta mesmo. O Edenilson termina pelo lado esquerdo, poderia ter sido o Rubens terminando pelo lado esquerdo, dobrando com o Arana, mas não estava disponível. Quando o Zarate, o Cansodo, e nessa formação do Milito, o Zarate jogou pelo lado esquerdo, jogou com o Igor Gomes na direita e o Zarate na esquerda. Se ele coloca o Rubens ali para dar mais gás, quando o Zarate cansou, mudaria uma configuração? Porque o Zarate é o cara que joga mais por dentro do campo. O Rubens mais por fora. O Rubens vai mais para além de fundo. Ou o Rubens pode jogar ali também? Pode, até porque ele é um meia de origem. Ele consegue, tem plena capacidade de jogar por dentro, com o Arana por fora, não vejo problema nenhum e daria ao Atlético a intensidade que ele não teve. Quando a equipe cansou. Então, são desfalques importantes para esse jogo em Caracas. Pela relação, pelos atletas que viajaram, eu estou apostando num time forte, com o Milito poupando aquele jogador que não tiver condição mesmo. Talvez tenha ido até para treinar, porque ele precisa do grupo para treinar. Se ele tiver ali meia hora num dia, se ele tiver todo mundo à disposição para fazer essa meia hora de treino, para ele é importante. Pelo que eu estou vendo, o Milito vai utilizar. Quem tiver bem, vai para o jogo. Álvaro, então, antes do intervalo, vamos passar os relacionados. Quem é que está viajando? Vamos passar os relacionados ou você quer depois do intervalo? Não pode ser agora, porque eu tenho uma pergunta mais difícil para o outro bloco. Quem está vendo no YouTube já viu a lista de relacionados e viu também que eu não sou ladrão de caneta, porque aquela mãozinha que passou na tela ali devolvendo a caneta é minha e devolvendo a sua caneta. Ainda bem. Vamos lá para os relacionados. Está na lista aí, a lista está no YouTube para quem está acompanhando com a gente. São três goleiros, Everson, que é o titular, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. São três laterais, Sarávia, Guilherme Arana e Mariano. Sarávia e Guilherme Arana são titulares, pelo menos, eu estou falando em relação ao clássico contra a equipe do Cruzeiro. Zagueiros, Maurício Lemos, Bruno Fux, Gemerson, que foram titulares, e Igor Rabelo também fechando a lista de quatro zagueiros. No meio campo, oito jogadores, Rodrigo Bataglia, Zarateo e Igor Gomes, que atuaram contra o Cruzeiro, Pedrinho, Otávio, Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa fecham a lista. Atacantes são seis, Paulinho e Hulk, que foram titulares, Eduardo Vargas, Alisson, Isaac e Cadu. Vinte e quatro atletas estão voando neste momento. A pergunta que vai ficar para o próximo bloco é a seguinte, é para você e para o Edu Panze, para você, pelas suas apurações, para o Du, na opinião dele. O Milito deve colocar tudo o que ele puder em campo? Porque é libertadores? Ou não? Qual é o tamanho dessa balança da primeira rodada da Libertadores para a decisão do Clássico? Porque o Atlético estava vencendo o Clássico por dois a zero. Se o Galo leva dois a zero para a decisão do Estadual no domingo, é um jogo em Caracas. Muito mais tranquilo. Se o Atlético leva um dois a dois, como está levando, para ter que ganhar no Mineirão com a torcida do Cruzeiro, o jogo em Caracas é outro jogo. essa é a minha dúvida. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. A gente vai falar de Marcos O Atlético e da Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Álvaro Damião, pelas suas fontes, suas apurações, Milito está preocupado com o lado físico ou ele está tratando como libertadores? Sabe por que eu falo isso? Às vezes as pessoas não entendem. Você passa o ano inteiro, no campeonato brasileiro inteiro, falando assim, tem que chegar na Libertadores. Tem que conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Aí você chega na Libertadores, você vai poupar? E aí? Eu não acredito, não. Para mim, ele vai colocar o time que ele tem principal. Para mim, ele vai repetir a equipe que jogou contra o Cruzeiro. E vou te explicar por quê. Alguns torcedores podem pensar assim, o Atlético não jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro porque caiu fisicamente. Não, o Atlético não caiu fisicamente. O Atlético caiu psicologicamente. O psicológico do Atlético foi para as cucuia, depois do primeiro gol do Cruzeiro. Principalmente pela forma como aconteceu. Eu acho que a diretoria, a diretoria não, a comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica está pensando assim pelo que apuramos. Que o Atlético precisa, não é repetir o primeiro tempo que fez contra o Cruzeiro. O Atlético precisa não ceder psicologicamente a resultado como ele cedeu no segundo tempo para o Cruzeiro. O Atlético não pode sentar no resultado. E o Atlético precisa de ritmo. Os jogadores têm que entender a proposta do Gabriel Milito. E só vai entender a proposta se ele repetir a equipe. Então eu acho que ele vai repetir a equipe. São jogadores capacitados, que não têm problemas físicos. Nenhum desses que a gente escalou aqui. Everson, Saravia, Guilherme Arana. Lemos, Fux e Gêmeson. Bataglia, Zarate e Igor Gomes. Paulinho e Ruck. Eu acho que ele repete. Pode ser que ele mude, nesse caso aí, por tanto ter pedido à torcida, o escarpa do lugar do Igor Gomes. Se você não tivesse nenhum veto, Edu, da preparação física, você colocaria o mesmo time? Ô, Léo, não sei se o mesmo time. Talvez o Milito queira ver outras opções. Ele teve um time na cabeça para o Clássico. Talvez ele tivesse dúvidas. Uma ou duas dúvidas. Ele fez a escolha. E nesse jogo, ele falou, opa, eu escolhi aqui. Deixa eu lançar agora essas duas dúvidas que eu tive. É uma suposição. Talvez até uma alternativa que ele possa pensar para o jogo seguinte, né? O jogo da volta. Eu tenho preocupação, não seria a palavra correta, mas eu tenho dúvidas em relação à utilização do Lemos e do Zarate. O Zarate praticamente estreou na temporada, né? Ele tinha um jogo. O Zarate estreou na temporada 2024, o Lemos tinha três. É praticamente uma reestreia na temporada também. E jogos em cima, um jogo atrás do outro, talvez para quem está começando, possa ser uma preocupação. Mas eu estava fazendo as contas aqui, nos últimos 30 dias, o Atlético jogou quatro vezes. No dia da final contra o Cruzeiro, o jogo do Mineirão, serão 36 dias e seis jogos. Então, uma média de seis jogos a cada... Um jogo a cada seis dias. Uma média excelente. É o que o treinador brasileiro pede a Deus para ser a temporada inteira. Então, assim, eu acho que o próprio Larcamont também, se quiser, mas no caso agora do Noticiário do Galo, o Milito, não vejo problema nenhum em ele utilizar a força máxima. Você tem cinco alterações para fazer. Talvez alguns jogadores que estiveram em campo no sábado comecem no banco e entrem no segundo tempo. Outros que começaram no banco comecem o jogo dessa oportunidade contra o Caracas. E aí aconteça a substituição. Cinco alterações. É metade do time. Vocês tiram o goleiro. São dez jogadores de linha. Você pode mudar metade da equipe. E pelo que eu vi de relacionado, eu acho que vão usar a força máxima. E o Atlético precisa ter como exemplo o ano passado. Que começou mal. Olha o pandemônio que foi perder o primeiro jogo no Libertadores. Depois, para buscar, foi complicado. Acabou terminando em segundo no grupo. E aí cruzou com o Palmeiras. Mas terminar em primeiro deve cruzar com o Palmeiras também. Também se bobear o Palmeiras que segura o grupo dele. Olha só, turma. Futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. E a parte do churrasco, para ficar muito mais gostoso, é com a saudade. E não só a linguiça da saudade, o lombo, a picanha, a suína, todas as carnes suínas que você conhece. Mas a saudade agora também tem tilápia. Filé de tilápia. É isso mesmo. A saudade também tem filé de tilápia. Pode procurar. Nos melhores mercados já vai ter. Se não tiver, você pode reclamar. Pode pedir. A saudade, que já tem a melhor carne suína, agora já vai ter a melhor tilápia. Hum, quem não gosta? Saudade. Um sabor de fazer bem feito. Eu, na minha opinião, tanto o Cruzeiro quanto o Galo, era a força máxima nos jogos de Sul-Americana e Libertadores. Respeito a rivalidade, respeito o tamanho do Clássico, respeito quem pensa diferente de mim. Mas, na minha opinião, a Sul-Americana é importante demais para o Cruzeiro. A Libertadores é importante demais para o Galo. Valem muito, mas valem muito mais dinheiro do que o Campeonato Mineiro. Por mais que eu tenha o maior respeito pela rivalidade e pelo Clássico, eu jogaria com força máxima com esses dois. A não ser que tivesse um veto. Ah, o Zarate não pode porque vai estourar, segura para domingo. Ok. Se não, botava os meus melhores porque são torneios muito importantes, tanto para o Galo quanto para o Cruzeiro. Lembrando que a viagem é longa, mas não é tão cansativa. Eles vão onde estão indo de voo fretado. E é um voo só. Então, você vai descansar, obviamente, dentro da aeronave. São seis horas dentro de uma aeronave. Ah, mas fica seis horas dentro da aeronave. Você vai descansar. Não, não. Isso aí você vai descansar. A aeronave não... Pode ter certeza que eles não estão indo apertados. Igual eu e você fomos lá... Aquele joio aí batendo lá no negócio. Não seja injusto. Porque quando a gente foi para a Rússia, para o Catar, nós somos de primeira classe. Nós somos bem para caramba, tá? A Rádio Tatiana não brinca em serviço, não. Você pode ter certeza que eles estão indo tranquilos, que é um voo... Apesar de ser uma viagem longa, não é tão desgastante, porque já descem no aeroporto de Caracas. Não tem o fuso horário uma hora só. Não tem tanta altitude. Então, os jogadores vão treinar amanhã. Vão descansar, né? Na quinta-feira tem o jogo. Não vão voltar logo depois do jogo. Eles só vão voltar na sexta-feira, saindo de lá às duas horas da tarde. Então, vão chegar aqui na sexta-feira à noite. Vão poder descansar de sexta para sábado. No sábado, treina e podem descansar para o jogo domingo. Eu acho que ele vai... Eu iria com força máxima. Tá falado, Damião. Todas as informações do Galo aqui na Turma do Bate-Bola. Seis e quarenta e nove. Vamos fazer um intervalo? Tem muita coisa para a gente falar. Tem, inclusive, Flamengo, Corinthians, Grêmio em campo. Daqui a pouco. Vamos falar já já. Tchau. 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 agora é interessante esse negócio de não conseguir fazer no site da Adidas muitos madridistas tentaram e tentam ir lá no site do Real Madrid e comprar a camisa e você coloca personalizar aí você mete lá tipo o número 9 Mbappé, não fazem não fazem legal né cara? eu acho, no site da detentora também do direito da seleção, você tenta colocar lá personalizar a Vini e nunca tem a letra V, o número 7 o que? isso aí nunca tem é porque todo mundo quer né? é porque todo mundo quer 6h53, vamos então com as informações do Wellington Campos, o Flamengo vai estrear daqui 7 minutos na Libertadores fala meu ídolo é isso mesmo Léo, o técnico Tite mudou bastante a equipe do Flamengo que era aguardada com força máxima dentro de instantes contra o Milionários no estádio El Campi a escalação divulgada tem a equipe rubro-negra da seguinte maneira Rossi no gol, Varela Fabrício Bruno vai pro jogo com Davi Luiz e o Vinha na lateral esquerda Eric Igor Jesus Luzi de Arrascaeta Bruno Henrique Pedro e Everton Cebolinha o Léo Pereira Ayrton Lucas e também o Luiz Araújo estão no banco de reservas já o Dela Cruz não foi relacionado para esta partida Flamengo estreando contra o Milionários em Bogotá em busca de uma vitória fora de casa tá certo Léo do Rio de Janeiro Wellington Campos na Itatiaia valeu Wellington seis e cinquenta e quatro vamos com a agenda da noitada então de bola torneios continentais começando pela Libertadores como disse o Wellington daqui a pouquinho sete da noite é o Campim Flamengo contra o Milionários às nove da noite em La Paz na Bolívia o Grêmio enfrenta o The Strongest o Grêmio está poupando todo mundo esse jogo é o time reserva mesmo contra a altitude é então não dá para fazer uma fezinha no Grêmio hoje não às nove e meia da noite na Venezuela o River Plate visita o Deportivo Tátira agora a Sul-Americana três brasileiros estreando sete da noite daqui a pouquinho em Córdoba na Argentina o Internacional enfrenta o Belgrano o Internacional é o favorito a Sul-Americana do Panze é o elenco e time mais fortes mas ficou pelo caminho no mata-mata do Gaúcho é isso aí às nove e meia da noite no Estádio Centenário em Montevideo o Corinthians encara o Racing do Uruguai no mesmo horário no Paraguai o Atlético Paranaense visita o Esportivo Ameliano Cristiano Ronaldo segue incansável dentro de campo dias depois de marcar três gols diante do Altai no Campeonato Saudita o craque português voltou a anotar outro retric hoje dessa vez diante do Abra numa goleada de oito a zero pelo Campeonato Nacional dos três gols dois foram de falta foi a quarta vez que o craque de trinta e nove anos fez dois gols de falta na mesma partida agora o português busca alcançar um novo recorde ser o primeiro jogador da história a alcançar a artilharia de quatro ligas diferente ele foi artilheiro com o Manchester United na Premier League no Campeonato Espanhol com o Real Madrid no Italiano com a Juventus e pelo Alnasser ele tem vinte e nove gols no atual Campeonato Saudita sendo o artilheiro isolado do torneio o que dizer de Cristiano Ronaldo Edu Panze uma besta enjaulada você acha Léo que se ele estivesse jogando no futebol brasileiro ele não seria artilheiro de tudo? seria seria sem dúvida seria ah só é artilheiro porque está na Liga Saudita não estivesse aqui no Brasil seria artilheiro também foi artilheiro onde ele passou por isso ele é o maior da geração dele impressionante o Ronaldo não é? é ele tem ele mede quanto? seis e cinquenta e seis o Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Keno ex-jogador do Galo atualmente no Fluminense é um pedido do Cuca com quem ele trabalhou no Galo bobo o Cuca não é né? bobo não é a negociação porém é considerada difícil já que recentemente o Keno teve o contrato renovado com o tricolor das Laranjeiras até dezembro do ano que vem o Furacão trata o ataque como prioridade e a busca de reforços para a sequência da temporada mais uma da novela John Textor Palmeiras Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva o STJD para que John Textor dono da SAF do Botafogo seja impedido de fazer declarações sem apresentar provas contra o clube Alviverde a decisão do clube paulista foi tomada após John Textor declarar ontem que o Palmeiras foi beneficiado nas duas últimas temporadas de acordo com o empresário do Botafogo cinco jogadores do São Paulo manipularam o jogo contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado além de quatro atletas do Fortaleza também em jogo contra o Palmeiras todas as acusações foram feitas mas provas não foram apresentadas o Edu eu não sei onde esse homem vai parar não mas ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo não ou ele prova o que ele está falando que é muito sério ou vão ter que calar ele vão ter que tirar ele do futebol é não e se eu sou se eu estou entre esses envolvidos nessas denúncias eu sou atleta de Fortaleza de São Paulo eu entraria com o processo as acusações são gravíssimas ele está prestando um serviço ao futebol brasileiro ele está desvalorizando um produto que já é bastante desvalorizado está colocando em xeque e sem nenhuma prova e ele coloca em xeque e eu que acompanho muito as casas de apostas e tudo o futebol brasileiro é visto como o número um no risco de manipulação número um do mundo e aí o dono do Botafogo dá esse tipo de declaração e não prova não tem condição ele precisa aprovar são declarações gravíssimas e eu vou procurar como é que fala falastrão em inglês big mouth boa ele tem uma big mouth é isso aí o Vasco retomou as negociações com o Botafogo pela contratação do volante Marlon Freitas de 29 anos o time Cruz Maltino já havia feito contato antes mas o Botafogo estava pedindo muita grana agora o Vasco retomou as negociações e a última do programa o Santos fechou um acordo com o Krasnodar da Rússia para pagar a dívida pela compra do atacante Cueva em 2019 você lembra do Cueva Edu? lembro o Peixe vai quitar 4 milhões e meio de dólares mais de 22 milhões de reais em 4 parcelas com este acordo o Santos se livra do transferban da FIFA e está liberado para registrar jogadores visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro estamos encerrando a reunião da Turma do Bate Bola um oferecimento do Banco BMG antecipe seu saque aniversário FGTS no BMG muito simples e sem burocracia Gerdau brasileira de nascimento mineira de coração saudália carne suína com muito mais sabor e kto.com onde a diversão acontece mais esportes aqui na Itatiai às 8 horas com bastidores às 9 a gente informa que será veiculado o programa A Voz do Brasil na sequência aqui o Jornal da Itatiai à noite com Alain Passos e Aline Neves de volta Aline estava com saudade de você que é ao lado do Alain para deixar você bem informado de tudo o que está acontecendo principalmente com a chuva que caiu em BH às 9 tem A Voz do Brasil no seu rádio mas tem a Mesa do Cruzeiro nos canais de Youtube da Itatiai então para você cruzeirense imperdível a gente vai se ver lá hoje eu participo com a turma na mesa do Cruzeiro aqui da turma do Bate Bola está tudo dito boa noite